No último final de semana, Mariana recebeu o sétimo campeonato de esporte de contato com modalidades que envolveram o contato físico entre os jogadores em combate. A abertura oficial do evento aconteceu na Arena Mariana. Inspirada em lutas como o Muay Thai e o Kickboxing, em que os lutadores devem lutar apenas de pé, o boxe chinês se diferencia por não utilizar as pernas no ataque, além de uma exibição de Kung Fu e luta clássica. Neste final de semana, a Arena Mariana se tornou o ringue do sétimo campeonato mineiro de esporte de contato. Cerca de 300 atletas disputaram as medalhas de ouro, prata e bronze. O organizador do evento, atleta e professor da modalidade, Marciano Anderson, destacou a importância do evento esportivo para os competidores. Tem quatro meses que nós já estamos trabalhando para esse evento acontecer. Esse evento está acontecendo com a parceria da Secretaria de Esporte e a Confederação Brasileira Esporte e Contato. Esse evento, 80% dos atletas são atletas de projeto social. A gente está querendo mostrar que a Marina tem talento. A gente estáut gimana, a gente está trabalhando aqui no campo. A gente está aprendendo com a parceria da Secretaria de Esporte e Contato. Obrigado.